O Liquida Timon estreia na cidade com os mais variados segmentos de roupas, calçados, acessórios femininos, infantis, decoração e estética. Venham para cá para o Outlet Chic, a gente está trazendo várias novidades, tanto faciais como corporais. Vamos estar fazendo avaliação e fazendo pacotes especiais e específicos para cada pessoa. Meninas, aproveitem, venham aqui para o Liquida Timon porque as peças vão estar super baratas. Vou ter peça na minha loja a partir de 30 reais, estão com preços bem acessíveis mesmo. Então eu quero convidar vocês para vir, as peças estão lindas. Não deixem de vir porque vai ser muito bom. Além de um amplo espaço com produtos num preço de promoção, o cliente vai contar com praça de alimentação e uma área de lazer para as crianças. É a primeira vez que a gente chega aqui em Timon, a gente realmente já tem uma experiência. Eu já estou na décima edição que a gente faz esse bazar em Teresina, que é o Outlet Chic. E a gente resolveu trazer para cá, para Timon, não só Timon, mas todos os municípios próximos. A gente colocou mídia até em Caxias e a gente está esperando todo esse público aqui do Maranhão. O evento vai ser um sucesso, graças a Deus a gente conseguiu reunir 70 lojistas. Tem lojista de Parnaíba, tem lojista de Teresina, tem lojista de Caxias, daqui de Timon. Então assim, é uma grande quantidade de segmentos que você pode encontrar aqui de tudo. sapatos, acessórios, roupas infantis, masculino, feminino, clínica de estética. Tudo que você imaginar, a gente tem aqui no Outlet com o aparecinho lá embaixo.